Estamos inaugurando a loja do MST no assentamento Normandia. Loja onde serão vendidos alguns artigos do movimento como bonés, camisetas, lembranças para os militantes dos rios do MST. O MST no assentamento dos rios do MST. O MST no assentamento dos rios do MST no assentamento dos rios do MST. O MST no assentamento dos rios do MST. O MST no assentamento dos rios do MST.